Conheça alguns exemplos dos recursos do livro digital da Editora Positivo para a coleção de biologia e veja como eles podem ser aplicados em sala de aula. Na natureza, as plantas iniciam o processo de fluxo de energia. Mas você sabe por que as plantas constituem a base da cadeia alimentar e como elas produzem o seu próprio alimento? Bom, as plantas são consideradas organismos produtores, ou seja, elas utilizam a energia luminosa do sol e transformam essa energia em energia química, utilizando boa parte dela nos seus processos metabólicos. Logo abaixo dos produtores, a gente tem os consumidores primários, ou seja, os herbívoros, que se alimentam de estruturas de plantas para obtenção de energia. Logo abaixo dos herbívoros, a gente tem os consumidores secundários, os carnívoros, que se alimentam desses animais, assim como os consumidores terciários, que são carnívoros que utilizam esses organismos como fonte de alimento. E por fim, e não menos importante, a gente tem os decompositores, que fazem a ciclagem da matéria dentro do ecossistema. As plantas, que são organismos que produzem seu próprio alimento, são consideradas organismos autótrofos. Já os consumidores, que dependem do alimento disponível no meio, de maneira direta ou indireta, são consideradas organismos heterótrofos. Até aí tudo bem, pessoal? Vamos responder algumas perguntas para fixar o conteúdo? Pessoal, respondendo a pergunta. Então, os organismos que retiram da natureza a energia química ou luminosa, ocupam que posição dentro da cadeia alimentar? Produtores? E dentre essas três opções, qual é a forma de obtenção de energia? Química síntese e fotossíntese? Muito bem, pessoal. Respondendo à próxima pergunta. Os organismos autótrofos, em parte, utilizam a energia produzida por eles mesmos. Outra parte, transferida por meio da alimentação a outros organismos da cadeia alimentar. Os organismos que se alimentam de plantas são considerados? São os consumidores primários? E a forma de obtenção de energia desses organismos? Heterótrofos. Pessoal, para a gente fechar, então, a última pergunta. Os organismos que reciclam a matéria orgânica morta nos ecossistemas são considerados? Os decompositores. E qual a forma de obtenção de energia dos decompositores? Heterótrofos. Vamos validar as respostas? Muito bem, pessoal. Todo mundo acertou. Vamos continuar o assunto? Uma proposta que alia conteúdos cuidadosamente elaborados por profissionais com experiência em sala de aula, com modernos recursos tecnológicos que trazem uma nova dinâmica ao ensino. Tudo isso com foco no principal objetivo de nosso trabalho, a aprendizagem dos alunos. Vamos ao passo a 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 passo E aí